E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, como a galera falou, nos últimos meses que teriam um mês dedicado a 2x2 Cara, hoje eu venho trazer pra vocês este baú, eu gravei esse vídeo aí com a ajuda de alguns amigos Vocês vão ver, batalha 2x2 no multiplayer galera, é isso mesmo, muito legal Vocês estão vendo aí, lute em equipe para ganhar baús, você pode ganhar baús normal com a vitória Você completa o baú da coroa, você completa o baú do clã também galera Então vale muito a pena e vai ser muito divertido com certeza Eu trouxe aqui pra vocês, você pode jogar partida comum buscando do multiplayer, pessoas aleatórias Ou jogar com amigos né, amigos da sua lista de amigos que agora você vai ter E isso é muito legal também Bom, eu trouxe aqui pra vocês, essa batalha que eu fiz com o Eclipse, meu brother Eclipse O Wicked e também o Fars Attack O canal deles vão estar aqui embaixo na descrição E vocês vão ver também que essas batalhas vão ser muito loucas Porque no clã, aquela batalha amistosa também vai ter aquela opção de batalha vezes 2 Mas calma, eu vou mostrar pra vocês Bom, a princípio, esse modo 2x2 no multiplayer não vai gerar um ranking É apenas pra diversão E aí, pra diversão e também coletar os baús Porque de repente é um incentivo a mais a galera se divertir Jogar juntos Que é a ideia do Clash Royale Jogar em amigos, jogar no mesmo local fisicamente Cara, é muito legal Dá pra você juntar 4 pessoas e jogar entre amigos ali na hora É muito legal, cara Não precisa estar no mesmo plano Sendo amigo você já consegue Cara, parece ser muito legal E eu gostei da ideia realmente E vocês estão vendo aí o replay Só uma ideia de como foi, né Esse início aí dessa batalha A gente buscou a batalha aqui no multiplayer Nós combinamos e buscamos todos ao mesmo tempo Por isso que não foi com uma amizade Até porque nós estamos na versão do desenvolvedor Não temos amigos lá, né galera Bom, eu vou mostrar aqui o finalzinho dessa partida E aí eu vou mostrar pra vocês as batalhas amistosas Todas as mudanças que estão acontecendo lá Mas antes, se inscreva no canal, galera Não perda essa chance Sou o parceiro oficial da Supercell no Brasil E trago aqui pra vocês tudo em primeira mão Junto com a Supercell, beleza? Então é isso daí Vamos lá, vamos ver aqui agora O que eu falei pra vocês Olha lá, entre na batalha 2x2 amistosa E aí o Wicked e o Fers Attack já estão lá De um lado, já formam um dupla E aí o Eclipse tá aguardando alguém do meu clã E aí eu vou lá e vou clicar em participar Se eu clicar em participar lá do lado do Wicked e do Fers Attack Fala que não dá ali Porque já tá lotado Aí eu clico na outra e participo Junto com o Eclipse contra o Wicked e o Fars Galera, então é isso daí Essa é a primeira ideia Batalha 2x2 comum no clã, galera Já é uma batalha muito legal Porque você vai poder brincar em quatro caras do seu clã Fazer uma zoeira, brincar, fazer desafios Cara, é muito bacana Além disso, tem um outro modo que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco também Mas cara, isso eles estão trazendo apenas pra testes durante uma semana E aí com base nisso Se a galera curtir realmente Eles vão trazer isso daí por mais tempo, cara Vai ser aquele mês do 2x2 Lembra que eles falaram? É isso daí, vai ser essa a ideia Então comentem Deixem mensagens no fórum, nos vídeos Pra falar se você curtiu ou não Aqui é o desafio da estratégia 2x2 Cara, é 2x2 Porém é da estratégia Aquele mesmo esquema que a gente mostrou Dos gringos, dos japoneses, doidão lá fora Fazendo aquela brincadeira Você joga com o seu amigo aqui Do seu clã Só que é desafio da estratégia Você escolhe quatro Dá quatro pro seu adversário E você faz aquela zoeira que a gente já conhece Que é no desafio da estratégia Só que aqui Você vai jogar com o seu amigo Então é muito legal também, galera Aqui é um pequeno replay Só um teaserzinho de como foi a escolha e tal E essa é a ideia, cara Passar essa ideia De que está chegando aí Várias coisas com 2x2 Tudo isso que eu estou mostrando pra vocês Vai vir como desafio também, galera Então teremos o desafio da estratégia 2x2 Teremos o desafio 2x2 Normal Cara, vai ser muito bacana Com certeza E vai ser muito engraçado E tem muitas possibilidades Com certeza Pra gente poder fazer vídeos Fazer uma zoeira Jogar com inscritos Cara, imagina Entrar num clã de inscritos Criar um clã de inscritos E jogar com três inscritos na hora ali Brincando numa live Cara, vai ser muito legal com certeza E vai gerar muito conteúdo bacana Com certeza vai ter sim Então Eu achei uma boa do Mala Jogada Aqui já é o finalzinho dessa partida Pra vocês verem como foi Mas Só pra ter uma ideia De como foi que rolou essa brincadeira Eu, Eclipse, o Fars e o Wicked Obrigado a eles Valeu mesmo pela ajuda Cara, foi muito bacana Então É isso daí, galera Vai ser Muita coisa legal Vai vir no Clash Royale Fiquem ligados Porque tem vídeo novo Fica tranquilo Que vai ter mais um Então Não perde a chance De se inscrever no canal Clica no like Se inscreve agora mesmo Que vai ser muito top Fica ligado Que logo mais tem mais vídeo Ah E hoje Já saiu dois vídeos Saiu um vídeo Cinco da manhã E saiu um vídeo Às duas da tarde Eu vou deixar aqui nos cards No final do vídeo E também na descrição Vocês podem colar lá Pra ver esses dois últimos vídeos Que ficou muito legal Beleza? Então é isso daí Ah E o que vocês acharam Das cartas novas? Comenta aí Um abraço É nóis Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me